A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, através da 47ª Delegacia de Polícia Civil de Jardim de Piranhas, em uma ação conjunta com a 5ª Companhia Independente de Polícia Militar, também de Jardim de Piranhas, deu cumprimento hoje a um mandado de prisão preventiva, experiente em desfavor de um homem acusado de homicídio, no ano de 2018. O referido homem, a tempo, era o chefe de uma organização criminosa, de uma cela de uma organização criminosa com atuação na cidade, e havia decretado, como se diz na linguagem da facção, um indivíduo pertencente a uma facção rival. Outros membros dessa facção, então, visando cumprir o decreto determinado pelo chefe, atentaram contra a vida de um sujeito que estava a bordo de um veículo, aqui na cidade de Jardim de Piranhas, mas acabaram por vitimar o sobrinho desse homem, que à época contava com apenas 10 anos de idade, e representamos pela prisão do indivíduo. Ele foi encaminhado à Penitenciária Estadual do Ceridó, onde vai ficar a disposição da Justiça. E aí E aí